Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo do Centro de Eventos Brasil 21 em Brasília, onde a revista Voto, em parceria com o Financial Times, realiza um seminário sobre os rumos do país neste início de ano. O vice-presidente da República, Milton Mourão, participou do encontro e falou das prioridades do governo. A economia é uma delas. Os objetivos primordiais são recuperar o equilíbrio fiscal, ou seja, gastarmos menos do que arrecadamos para que pouco a pouco consigamos diminuir a dívida pública. Eu lembro que a dívida pública, senhoras e senhores, ela é um peso nas gerações que vêm depois de nós. A dívida, ela rompe aquilo que se chama o pacto de gerações, onde os mais jovens trabalham para que os mais velhos tenham as suas aposentadorias. Esse pacto está rompido com o atual sistema previdenciário que possuímos e que gera, a cada ano que passa, mais dívida. Pois, se não precisamos fazer dívida para pagar salários ou aposentadorias, precisamos fazer dívida para que o governo tenha as suas atividades de custeio e investimento funcionando. Uma coisa tem que ficar bem clara para todos, que se o governo não encarar essa questão de frente, em 2022 ele não faz mais nada. Ele só vai pagar salário e aposentadoria. Não teremos recurso para custeio e muito menos para os tão necessários investimentos. Outra prioridade do governo é a segurança pública. Vamos ver o que disse o vice-presidente sobre isso. Nós estamos no limiar de virarmos um país capturado por narco-quadrilhas, que nos tiram aquele direito mais comezinho que é o direito de ir e vir, o direito de circularmos com tranquilidade pelas ruas das nossas cidades, de estarmos em paz dentro dos nossos lares, de termos a certeza que os nossos filhos que saem à noite para ir a alguma festa, ou os nossos netos voltarão tranquilos para as suas casas. Então, temos que enfrentar isso. E como que isso terá que ser enfrentado? É a grande tarefa do ministro Moro. Na área dele, temos que ver a questão do sistema prisional, a questão da nossa legislação penal, onde ele está atuando agora com o projeto que pretende enviar ao Congresso, a questão do reaparelhamento e a reorganização e a recapacitação das nossas forças policiais, e jamais podendo desconsiderar da questão social. Ao fim do discurso, o vice-presidente Hamilton Morão deixou uma mensagem para os participantes do seminário aqui em Brasília. O que eu gostaria de lhes transmitir nessa manhã, uma mensagem de esperança, uma mensagem de que nós vamos, numa luta constante, buscar a solução dos problemas que afrige o nosso país, de modo que o gargalo que nós estamos metidos, ele se abra de que tenhamos menos regulamentações, que tenhamos mais liberdade para empreender, que tenhamos um ambiente de negócios estável, que contratos sejam respeitados, que investimentos cheguem ao nosso país, que a nossa infraestrutura logística melhore, que a nossa agricultura, com a capacidade que tem de ser o celeiro do mundo, deslanche e desabroche mais ainda, para que, ao final desses quatro anos, quando estivermos comemorando o bicentenário da nossa independência, um novo período de crescimento sustentável se inicie para o nosso país, onde, principalmente, também, o respeito mútuo entre cada um dos brasileiros seja recuperado. Nós vamos agora a São Paulo, onde o repórter Ricardo Ferraz tem informações sobre o presidente Jair Bolsonaro. Olá, Ricardo, boa tarde. Boa tarde, Luana. O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua aqui no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital paulista. A gente tem informação de que ele acordou bem, está bem disposto. Tomou o café da manhã, comeu um pãozinho francês, também duas bolachas e frutas cozidas. O presidente, de acordo com o último boletim médico divulgado pela equipe, que o atende aqui no Hospital Albert Einstein, tem um quadro clínico estável, está sem febre, sem dor e com um bom resultado, também, no que diz respeito ao quadro pulmonar. A agenda pública do presidente da República não tem nenhum tipo de compromisso oficial. E as visitas continuam restritas. Por enquanto, não há nenhuma informação oficial a respeito de alta. Voltamos a qualquer momento com mais informações aqui do Hospital Albert Einstein a respeito do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Tchau.